Então pra ter acesso a vela da Honda Lidia, solta o parafusinho que tem nessa portinha aqui, abre essa portinha Tem um pequeno parafuso aqui, solta ele e aí você tem acesso a porta de acesso a vela A vela está logo ali, você solta o cabo supressor, certo? Solta o supressor e aí com a ferramenta E aí com a ferramenta de vela você vai e solta a vela Aí você vai e solta a vela Aí você vai e solta a vela